Fala galera, eu sou o Gabriel Esmanioto, estou aqui para bater um papo com a galera da Contigo hoje, falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha carreira, meus lançamentos, então confere que vai ser muito bacana, certo? Todos os dias assim eu recebo algumas músicas, composições dos compositores e quando eu escutei a Meio Casal ela já me chamou atenção na hora, gosto muito dessa música e na hora eu já mandei meu produtor, falei cara eu preciso gravar essa música, o que você acha? Ele falou cara, muito boa, vai combinar muito com você e aí no mesmo dia, na mesma semana a gente já foi gravar e finalizamos ela em questão de duas semanas, estava prontinha. Então a gente está lançando alguns singles nesses últimos meses, estamos trabalhando nesse formato de um single a cada 40 dias, 45 dias, para ir testando também o gosto do público, o que vai ser melhor aceito e aí quando vai para o fim do ano a gente pretende lançar um EP um pouco mais completo com 4, 5 faixas. Eu acho que é uma música que tem a letra que gera uma identificação em muita gente, sabe? Que é aquela coisa que num relacionamento a pessoa não sabe se está junto, se está separado, então é um meio casal, eles estão meio em dúvida ainda sobre o que eles são e é uma música muito animada, muito dançante que eu tenho certeza que ela vai poder ser escutada nas festas, nas baladas e também nos churrascos para que todo mundo ouvir. Foi muito legal, foi muito diferente na verdade, porque eu sempre acompanhei o trabalho do Lucas, sempre fui muito fã, alguns anos atrás já tinha feito a abertura de alguns shows dele e foi muito engraçado, porque eu mandei uma mensagem para ele, falei, vou arriscar, vou mandar uma mensagem, falei, e aí Lucas, estou com uma música aqui que eu acho que combina muito com você, combina muito com a sua voz, você toparia de escutar e gravar junto comigo? E na hora ele respondeu, e aí mano, tudo bem? Bora, sou parceiro. E nisso a gente já criou um grupo, gravamos a música e ela veio a ser lançada, agora e o resultado ficou muito bom, realmente combinou muito com a voz dele e o pessoal gostou muito dessa surpresa também, porque eu não tinha contado para ninguém, fazia um tempo que eu estava me segurando para contar e aí a surpresa foi muito boa para todo mundo. A gente já tinha se conhecido nessas aberturas de shows, mas nada muito próximo, sempre foi uma coisa mais superficial, ali a gente se encontrava no camarim, nos bastidores e nunca tivemos esse papo sobre a música, sobre a participação nesses encontros, então foi tudo por internet mesmo. Cara, é muito legal, muito legal mesmo, foi muito diferente porque veio muito público do Lucas também, os fã-clubs do Lucas que agregaram muito nesse lançamento, que ajudaram muito, divulgaram, então é muito legal poder, eu sinto que é um nível a mais para mim, poder gravar com um artista nacional, alguém que eu sou muito fã, então acredito que é uma bagagem muito grande para mim, só tenho a agradecer ao Lucas por topar essa ideia. A gente está preparando alguns feats, mas eu ainda não posso contar, mas com certeza vai ter e vai ser mais surpresa boa para as pessoas, eu acredito que o feat é uma ideia muito legal porque você une duas ideias, duas identidades diferentes e acaba vindo alguma coisa muito única, então eu sou super parceiro de feats, tanto para as pessoas gravarem comigo, quando me convidam também, eu gosto demais, já participei de alguns, eu acho que só tem agregar para as duas pessoas, Lua Santana. Lua Santana já fica aí, faz um arroba, arroba. Alô, Lua Santana. Então, a minha família, ela sempre consumiu muito sertanejo, desde sempre, assim, e eu lembro que todos os churrascos de família, desde que eu era bebê, sempre tocava muito os Tons em Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, então eu cresci num ambiente que era muito consumido, o sertanejo, e ninguém na minha família tem contato algum com a música, então eu fui o pioneiro, assim, de todo mundo, e quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu partiu de minha vontade de querer começar a tocar violão, meus pais super apoiaram, até porque sempre legal, né, aprender um instrumento novo, foi quando eu comecei a me interessar a gravar alguns vídeos para a internet, esses vídeos começaram a ir muito bem, acredito que isso me animou muito, e uns 3, 4 anos depois que eu já estava tocando violão, começaram alguns recitais, começaram alguns concursos, e foi quando eu fiz o meu primeiro show, para público mesmo, que foi na abertura de uma feira da cidade, e quando eu terminei aquele show, que eu fiz super simples, só eu, voz, violão, e aquelas pessoas gritando, eu falei cara, isso aqui é muito legal, eu quero fazer isso aqui para a minha vida, eu acho que ali foi a virada de chave, assim, de uma coisa que era um hobby para eu querer que fosse uma profissão, sabe, então eu tinha meus 15 anos, então esse foi o início, assim, e a partir dali eu comecei a me dedicar mais, estudar mais, para que isso viesse a ser realidade como um trabalho, e começaram a surgir mais oportunidades de shows, tanto em bar, quanto em palco, foi quando eu fui pegando a experiência de palco, então o começo é realmente muito difícil, você é muito envergonhado, mas eu acredito que você tem que passar por esse processo, sabe, para você realmente aprender todas as fases da música, que é muito complexo, mas foi assim, e gradativamente foi crescendo e surgindo melhores oportunidades, até que comecei a lançar minhas primeiras músicas autorais, e o pessoal foi conhecendo cada vez mais. Então, eu acho que quando você começa a ter esse sonho de viver da música, você sempre imagina, né, você almeja isso pelo menos, e acredito que, pô, eu sempre imaginei isso, então eu sempre trabalhei muito duro para chegar nesse nível e crescer cada vez mais, de conseguir fãs, de conseguir shows, gravar minhas próprias músicas, então é uma realização todos os dias o que eu passo, todos os dias eu agradeço muito por todas as decisões que eu tomei ao longo dessa minha vida, de trabalhar, de sempre agradecer, principalmente aos fãs, à família, por todo mundo que tá dando sempre esse apoio, porque sem essas pessoas eu acho que nenhum cantor seria nada. Certo, bom, Marília sempre admirei muito, né, mesmo antes de conhecer ela, é, sei da importância que ela teve no meio da música e no meio sertanejo, para todas as mulheres que hoje em dia vem trilhando um caminho de sucesso, acredito que ela abriu muitas portas para essas, para essas pessoas, e o nosso primeiro contato mesmo foi quando eu fiz aquele show que só tinha meu pai e minha mãe, e ela foi uma das primeiras pessoas que se prontificou a eu querer me ajudar, que ela mandou o comentário, Gabriel, sinto-se convidado para participar do meu show, foi quando ela me convidou para eu cantar com ela junto no rodeio de Americana, que tinha mais de 35 mil pessoas, esse dia foi, tá guardado na minha memória até hoje, lembro de tudo, assim, e ela sempre foi uma pessoa muito querida, eu sempre falo que é um coração enorme, que ela me ajudou pelo simples fato de querer me ajudar mesmo, sem querer nada em troca, e acredito que tudo que aconteceu depois foi realmente muito, muito trágico, não consigo nem ter palavras, acabo não comentando muito sobre isso, porque não só somente eu, mas acredito que o Brasil todo sentiu, né, isso que aconteceu, é uma coisa que você não consegue acreditar até hoje, você você escuta as músicas dela, você vê os lançamentos, que todos que tinham para ser lançados, você fica sem acreditar, mas o que fica é um sentimento de gratidão por tudo que ela fez por mim, para todas as pessoas, fãs dela, do Brasil todo, e do meio da música. Certo, 2022, a gente começou um planejamento, foi quando eu me mudei para São Paulo, para iniciar alguns trabalhos que eu não havia fazendo, foi quando a gente começou a dar sequência nesses lançamentos praticamente mensais de músicas novas, como singles. Então a gente vai continuar lançando alguns singles, porque ainda tem algumas músicas, alguns testes para fazer, e o meu plano é até o fim do ano lançar um EP, quem sabe até um DVD, de quatro, cinco músicas, com um trabalho um pouco mais formado, que conversa entre si todas as informações, todas as músicas, para daí colocar a cara de Gabriel Esmanioto, o que sou eu, o que eu realmente faço, o que eu gosto, e as pessoas vão sentir isso. Galera que quiser continuar acompanhando, pode me seguir em todas as redes sociais, é Gabriel Esmanioto, só você pesquisar que você vai encontrar, tem em todas, tem o meu canal também, com todos os meus videoclipes, nas plataformas digitais também, Gabriel Esmanioto, e saiu minha música nova, Meio Casal, que já está disponível em todas as plataformas, escuta agora e já manda para aquela sua amiga que é indecisa. E aí